Peraí Ela não botou essa fé que eu fiz isso, mano Como eu canterar o aparelho da Sheik, mano Sobe, p*** Sobe, carai Sobe, p*** Volta, Nia Volta, Nia Volta, Nia Três meses e aí Não Acabou na hora, véi Ah não, véi Que azar, mano O feixe, volte Porra Ele deu azar de estar ali, e eu de ir pra ali. Aí é inteligente, aí é o jogador, aí é o jogador. Tá preso, velho, tá preso, tá preso. Corre, cara. Se fosse a Mikawa, eu dropava a Palette, dropava fácil. Dropava fácil, mano, essa Palette, na cara dela, velho. Para! Beleza, velho. Olha esses caras, mano. Nossa! Beleza, velho! Beleza, velho! Eu falei metaforicamente, eu não faria isso com você, filho da p... Volta aqui, velho! Volta aqui, velho! Deus é justo o tempo todo. Deus é justo o tempo todo. Deus é justo o tempo todo. É pedra! É pedra! O que esse Perk faz? Quando ele engancha, ele ativa o Perk. E aí o Perk fica ativo por 45 segundos. Daí, enquanto ele está ativo, se alguém estiver fazendo o Gens, soltar... Entendeu? Daí o que as pessoas fazem? Elas combam com esse Perk aí de explodir o girador, tá ligado? Cartão, valeu pelos cinco meses. Obrigado, mano. Ah, mano. Velho, aí tu tá de sacanagem com a gente. Calma, Maria do Bairro. Você errou a oferenda? Não, botei certa. Porra, de novo? Pode banir quem perguntou isso aí pra mim? Opa! Meu Deus! Meu Deus! Ai, mano! É, a mina só sumiu, velho. Agora pra achar essa Red é o sufoco. Vou descer aqui pra ver se eu achar ela aqui embaixo. Caraca! Meu Deus! Meu Deus! Que susto, mano! Que susto, mano! Que isso, família? Dei outro Sedex no girador. Fiquei pra ajudar a terminar. Tomei! Nossa, se pegar pra cá eu choro, hein? Tomei! Nossa, se pegar pra cá eu choro, hein? Meu Deus! Ai, ai, eu gostei, velho. Para! Que fileta! Dança, gatinho! Dança! Esse jogo é imbecil, mano. Virei um secador, mano. Boa noite, socinha, meu gasoso. Poderia me explicar o eclipse, por favor? Quando a terra... Fica num lado, a lua no meio e o sol do outro. Blau! Ou quando a Bella casa com o Edward. Pode ser uma das opções também. Ah, peguei, velho. O outro vai estar em girador. Não vai estar aqui pra salvar ele. Chega, por favor, velho. Vou ficar louco! Lanterna roxa. Meu Deus! Uh! 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 É agora, é agora. Uh! Uh! Eu não vou dropar! Toma! Toma! É o quê? Para, garoto! Rebloqueou lá. Ah, eu estou ficando cego. Não. Ah, ela tirou, velho. Porra! Porra! Eu ia nela depois desse giro no cara do gerador, velho. Tirou na primeira caixa que ela tentou, mano. não é acreditável a dropar meu deus eu tô te lutado cara tem um amigo aqui velho é o que lê mano a gente aqui em cima daqui o pariu humano carai véi que é essa mano não chegou a dropar isso aqui não né não puxou 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 e toma agora eu chego na janta correr pra cá de novo não adianta correr pra cá de novo agora eu chego pô porque eu demorei pra ver o gancho caramba jogo realista família que é parecendo a samara carregando o pobre quem quente em morri velho você é burro cara que loucura eu vou querer ficar tentando o tempo todo três gente eu iria por trás pior que não não será que a pessoa entrou no armário e seria loucura entrar no armário bom dia eu não quero matar a obsessão agora não quero matá-la quando tiver coito stex to vendo rastrozinho aqui salve você vai ser a próxima vítima toma eu vou matar aquela cola ainda não por causa disso por causa do save the best vou matá-la assim família melhor não sei o que aconteceu mas eu tô a fim de matá-la agora sei que que deu mano não cliquei e falei cara acho que vou matar ela mesmo velho tem porquê né deixar o cara na partida pô deixa o cara ir pra outra chocar no chão mó vacilo coisa cara 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.